Música É isso aí galerinha Domingão, estamos aqui na São Paulo paraquedismo Dia de sol maravilhoso e a Tamara veio aqui se jogar no avião E aí mulher, você está bem? Estou bem Preparada para essa aventura? Nossa, é 4 anos que eu queria fazer isso Conta para a gente o que a gente colocou nessa roubada Oi? Quem é o culpado dessa aventura louca aí? Ah, aqui ó, ele é o culpado Manidão Seguinte ó, nossa aventura vai começar lá em cima A 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora em queda livre, beleza? Beleza Vamos lá se jogar? Seja bem-vinda, bom salto para a gente Valeu, valeu Tchau 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 A gente vai dar uma olhadinha aqui ó 5 mil pés Estamos quase chegando na metade do caminho, beleza? Na metade Bora continuar subindo? Bora, vamos, bora Próxima vez que eu ligar essa câmera Vou estar ali fora pendurado E aí a gente se joga Vamos lá? Tchau 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 Bora lá pra cima então? Vamos lá! Se a gente faz igual a Tamara, vem pra cá, São Paulo Paraquedismo, valeu! É nóis, obrigado! Valeu Brisa! São Paulo Paraquedismo, mais um casal corajoso aqui pra saltar de paraquedas. Fala aí de quem foi a ideia? Minha! Tô indo com mais coragem! Quem tem coragem nasceu! Quem manda! Você gostou da ideia dela? Ah, eu gostei! Eu dei uma olhada assim e falei, porra, eu acho que é amor mesmo, porque dinheiro eu não tenho! É isso daí, beleza! Céu de brigadeiro, não tem nuvem, eu sou o Brisa, vou levar a Tamara a saltar de paraquedas aqui na São Paulo. Bora, bora? Vamos! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.